Salve, salve galera, começa agora mais uma edição do PodioCast, nosso programa sobre motociclista esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou na companhia sempre de Guilherme Longo e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade na ESPN, hoje tratando dos testes de pós-temporada. Tivemos a conclusão do campeonato de 2024 na MotoGP no fim de semana anterior, com o título de Jorge Martim, feito inédito do piloto espanhol, ganhando na MotoGP moderna com uma equipe satélite e agora começa uma nova era, verdadeiramente Guilherme Fausto, Mark Marques na Ducati oficial de fábrica, o campeão Martim saindo da Ducati para a Aprilia, a Pramac, aliás, saindo da Ducati para a Yamaha e a gente já começa a vislumbrar algumas coisas que indicam cenários para 2025 com base nesses testes. Testes preliminares, digamos assim, mas já com o primeiro duelo entre Mark Marques e Peco Banhaia na Ducati oficial de fábrica. Guilherme, vou pedir a sua licença para chamar Fausto Macieira para o BRAP inicial dele e as pinceladas iniciais também sobre esses testes. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo. É isso, bom dia Carlos Costa, Guilherme Longo, BRAP! Salve rapaziada! Ligada no PodioCast, parceria da Yamaha Racing Brasil e da Motorsport Brasil. Pois é, depois de uma temporada imensa, 40 corridas, 20 etapas, 40 corridas na MotoGP, 20 corridas nas classes de acesso, mais as 16 corridas, quase 100 corridas no final, nessa temporada 2024, que terminou no domingo com um final extraordinário, um final que eu acho que todo esportista gostaria que acontecesse no seu esporte predileto, que é um desafiante ganhar, a oposição ganhar da situação, um desafiante ganhar do bicampeão mundial. Os pilotos voltaram para a pista para o teste tradicional, que revela alguma coisa, dá um vislumbre da temporada seguinte, depois das confusões, da tristeza que aconteceu em Valência. Esses testes foram também no Grande Prêmio Solidariedade de Barcelona. E, assim, o interessante foi que a moto do ano ganhou, né? Foi o mais rápido desses tempos, tem que ser vistos com muita parcimônia, com muita filtragem, porque não revelam nada do que vai acontecer no ano que vem. Mas o Alex Marques pegando a moto 2024, a Ducati 2024, que é a grande moto, provavelmente tinha a moto de um dos pilotos ou da Pramac ou da equipe de fábrica, foi o mais veloz, porque não tinha nada para testar, conhece bem a moto, a diferença era para melhor, conhece bem a forma de pilotar a Ducati, e foi o mais rápido, que não tinha comprometimento, não tinha nada para testar. Para mim, a surpresa foi a segunda colocação do Fábio Quartararo, ali a dois décimos do tempo do Alex Marques, que anda bem nessa pista, já teve três vitórias lá, mas o Quartararo com a Yamaha, que efetivamente estava testando, levou três motos diferentes para cada piloto, e estreou a sua equipe Pramac, né? Foi muito boa, foi surpreendente a segunda colocação do Quartararo, andando muito forte, andando, inclusive, em velocidade máxima bastante rápido, e depois o Peco Banhaia, que ficou com uma moto que era híbrida 24, 25, na terceira colocação, e o Mark Marques não estava buscando uma classificação, foi lá, colocou pneu, eles não especificaram quais pneus foram usados, também é outra coisa que a gente tem que pensar antes de fazer uma avaliação, mas o Mark Marques foi lá, fez o quarto tempo atrás do Banhaia, e eles dois coincidiram na avaliação da moto, disseram que a moto é bem melhor que a 2024, o Marques andou de 24 e 25, o Banhaia andou nesse protótipo híbrido, que sinaliza alguma coisa que pode vir por aí para a temporada que vem, e outra grande curiosidade era ver como iria se sair o Jorge Martim andando de aprilha, de aprilha oficial, ele andou de 24 e 25 também, andou, chegou logo na curva 5, arrastou o ombro como costuma fazer, acabou levando um tombo na curva 5, onde também caiu o Enem Abaxeni, PT na moto é do ano que vem, mas já está em liquidação, porque acabou, e assim foi, o Alex Marques também caiu, o Ogura, os estreantes, entre os estreantes, a gente vai falar sobre eles, o Fermin Aldeguer foi o mais veloz, o que também era esperado, porque está com a melhor moto, então foram muitas coisas interessantes, nesse teste, mas que de maneira alguma mostra o que vem por aí em 2025. Gui, o Fausto já traz vários elementos aqui do que foram esses testes, em Barcelona, reiterando, de fato o Alex Marques tem um histórico bom nessa pista, Banhaia e Marques, sênior, aí com feedbacks parecidos, a questão da Yamaha trazendo bastante novidade já para esse teste, a Honda, por outro lado, até dividiu a opinião dos seus próprios pilotos, Juan Mir e Luca Marini sobre não levar muita coisa nova para o teste, quase nada praticamente, e aí vários elementos, um pouco em segundo plano, dado o caráter especial do Marques de vermelho, mas Jorge Martinho, o próprio Bastienini na Tech 3 KTM, bastante coisa, se quiser falar sobre os tempos, com todas as ponderações já feitas pelo Fausto, fica à vontade. É isso aí, salve, salve galera, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso PodioCast. Eu acho que a gente pode falar desse teste sobre situações das cinco montadoras, todas elas têm aí algum destaque, né? Claro que a Ducati era a mais esperada, Ducati é a prilha, na verdade, né? Porque Ducati, Marques de vermelho, uma cena que de fato chama a atenção, a estreia do Marques, não sei se talvez tão impactante quanto vê o Marques, ano passado, fazendo o teste com a Grecine, com o macacão preto, eu acho que talvez aquela cena era mais impactante, porque era a troca de montadora, mas de qualquer jeito é interessante, foi um grande momento ver o Marques de vermelho, e até por uma questão, né? O Marques correu com o macacão sem patrocínios, o capacete dele já sem a Red Bull, porque tem essa questão do choque entre o patrocinador próprio do Marques, que é a Red Bull, e a Monster, que é a patrocinadora própria da Ducati. Isso que gerou lá na época da Cilicismo a possibilidade de até o Marques correr com a Ducati atualizada em uma outra equipe, no caso, o Grecine ou a própria para a Marques. Isso, ou até o Marques deixar a porta aberta para a KTM, né? Caso ele não conseguisse aquilo que ele queria, afinal, a Red Bull tem uma parceria com a KTM. Parceria técnica, inclusive. Parceria técnica com a KTM. Então, assim, a Ducati tinha essa questão de prestar atenção no Marques, a aprilha era a estreia do Martim, Martim de preto, e a dúvida, vai usar o 89, vai usar o 1, por enquanto está mantendo mistério sobre qual número que ele vai correr no ano que vem. Tem que ser o 1, né, ô Martim, por favor? Tem que aproveitar, né? Quantas vezes você tem a oportunidade de usar o número 1? Isso aí é fato. Aí a gente olha para a KTM, isso que a gente já vem falando há algumas semanas, né, que tem muita possibilidade de dar treta ali no meio, mas o destaque, sem dúvidas o Fausto já falou, a queda do Bastionino, uma queda feia, inclusive, PT na moto, já no primeiro dia, no primeiro contato com a moto, e aí a gente chega nas japonesas e a Marra se esforçando muito nesse teste e a Honda que não fez nada. O Mir, visivelmente, irritado com a Honda, falando por que a gente está aqui se vocês não vão trazer nada de novo? E aí o Alberto Puig tentou dar uma justificativa, não, porque semana que vem a gente tem um teste privado, lá nós vamos poder testar as peças novas, mas a justificativa do Mir faz todo sentido. Aqui a gente está correndo na mesma pista que a gente acabou de correr. Então, trazer as peças novas para cá, a gente consegue tirar um parâmetro de performance com relação ao que acabou de acontecer. E é o que a gente viu a Yamaha fazendo. Como o Fausto falou, três motos para cada piloto, e isso que agora ela tem duas motos novas, né, dois pilotos novos com uma equipe nova. Então, a Yamaha também foi um destaque, porque a gente viu pela primeira vez a Pramac correndo com a Yamaha e o início de uma nova era, depois do fim de uma parceria muito longeva e de bastante sucesso com a Ducati. Com direito a título, mais de um. Mais de um. Não só esse ano, né, a gente tem o do Martim com certeza ao destaque, mas ano passado, é bom lembrar, que eles já foram campeões de equipes também, a dupla Martim e Zarco, conseguindo fazer os pontos que o Banhaia sozinho não fazia, né, porque o Baixanini estava fora de combate. Sim. Fausto, a gente já vai voltar para as europeias, mas o Gui traz alguns elementos, né, ampliando aqui o debate sobre as japonesas. Com a Mir P da vida, o Luca Marini comprou um pouco mais o discurso do Puig ali, mas a gente viu a Yamaha bastante ambiciosa, talvez em testes que não são lá tão representativos, mas por outro lado tem o argumento do Mir, né, a comparação aqui ela é factível e dá para tirar coisas interessantes. Queria um pouco da sua visão sobre as duas marcas aí e se dá para empolgar com esse resultado do Quartararo. Fausto. É, pois é, o Quartararo ficou a 396, eu tinha falado dois décimos, 396 milésimos do Alex Marques, que não estava preocupado em testar nada e estava aproveitando o momento para conhecer uma moto muito superior a dele, foi o que ele disse, né, ninguém também pôde dizer abertamente o que estava sentindo, qual era a sua sensação, especialmente comparações entre marcas não podem ser feitas até o final de dezembro, mas eu gostei da evolução da Yamaha porque o Rins também ficou no top 10, né, o Rins ficou na oitava colocação a sete décimos, deu pau no Acosta, o Acosta ficou em nono e o Zarco colocou mais uma vez a primeira ronda nos top 10 à frente do Martim, que tomou o segundo, o Martim tomou o segundo do Alex Marques com a moto que era dele, né, ou uma parecida muito próxima do que era dele. E a surpresa na aprilha foi o Raul Fernandes em quinto, o Raul Fernandes foi o quinto e testou carenagens, o Zarco também testou carenagens, o Mir, como o Guilherme falou, disse que faltou coisa para testar, mas eles estão testando ao longo da temporada porque tem as concessões, vão continuar com concessões, vão poder fazer várias experiências, o que também, especialmente para a Yamaha, é muito bom, né, porque eles podem e devem levar o motor V4 durante a temporada 2025 e eles têm também, e eles, não só eles, mas Honda e Yamaha, aprilha e KTM têm seis convites wild cards, onde eles podem, quem sabe, até talvez desenvolver as motos para 2027 ou tentar alguma solução. Eu acho que a tarefa da Yamaha é muito grande, porque além dela desenvolver um V4 1000, ela vai desenvolver o motor 850, que pode ser 4 em linha ou V4. Tivemos o presidente da Suzuki dizendo que a Suzuki pode voltar, talvez em 2027, na melhor das hipóteses, não vai voltar agora, a não ser que desarque o tiro do museu a sua moto campeã do mundo de 2020. Mas ele diz assim, falta um ponto-chave, tem que ter uma condição para a Suzuki voltar. Ah, eu brinquei, qual seria a condição? A Ducati sair. Não sei qual é essa condição, mas é engraçado até falar disso, porque os próximos dois anos vão ser anos onde você vai ter que medir o seu orçamento, especialmente a KTM, que está em uma situação difícil, entre 2025 e 2026, sabendo que essas motos vão ser encostadas no final de 2026, e tendo que desenvolver uma moto menor, uma moto para 2027, em 2027 e diante, sem controle de rebaixamento, com menos ajuda eletrônica, com menos aerodinâmica. Então, a Ducati não mostrou a sua nova carenagem, só vai mostrar, acho que no último teste, porque eles vão ter que ser lá, e eles não têm, ao contrário de todas as outras, as outras quatro marcas, eles não têm atualização, não têm... Tem nada, basicamente, né, Fausto? Tem menos pneus, mas ganharam mais de 80%, ganharam 19 de 20 corridas, então, esse equilíbrio, que eles também utilizavam quando estavam na parte de baixo da gangorra, agora afeta eles que estão na parte de cima. Porém, achei interessante a atuação do Zarco, que chegou e tomou conta do esquadrão da Honda, o Alex Espargaró estreou bem, estreou bem, andou nos 10 primeiros no começo do dia, recuou, mas, para quem não conhecia a moto, estreou muito bem, e foi o Mir que falou, né, o Guilherme, falou assim, pô, e o Alex Espargaró está chocado, aí o Alex Espargaró está chocado com o quê? Porque o chocado é amplo espectro, né? Pode ser bom, pode ser ruim, hein? Pois é, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, é igual falou o Binder, o Binder falou, é, falta estabilidade, falta aderência, falta tração, falta ajuste de freio motor, falta tudo, e o Binder foi a melhor KTM, ficou na sexta colocação, e o Acosta em nono, e a gente viu aí a estreia ruim do Bachanini, décimo sexto destruindo a moto, e os recursos não são tão abundantes quanto foram no passado, né, e também a estreia do Miguel Oliveira na Yamaha com o décimo sétimo tempo, razoável, o Miller foi muito mal, vigésimo segundo tempo para ele, à frente apenas do Sonke Atchantra, que também caiu, tem dificuldade na moto e tal, e o melhor dos novatos foi o Aldeguer, vigésimo primeiro, tomando dois segundos, ponto um, mas isso não é medida do que vai acontecer em 2025, acho que, especialmente o Banhaia e o March, que estão separados, ficaram separados por cinco centésimos de segundo em terceiro e quarto lugares, vão ser o grande foco da temporada, mas esperamos que outros pilotos também façam parte dessa equação em 2025, especialmente o Acosta, que é novato, tinha grande possibilidade e acabou não implementando o potencial que tinha, e que o Jorge Martins e que a Aprilia dê a ele um equipamento competitivo e tem um vislumbre de coisa boa aí porque o Raul Fernandes com uma 25 foi o quinto mais rápido. Gui, o Fausto traz de volta aí as europeias para os holofotes com foco em Marques e Banhaia, eu quero também a sua expectativa com relação a essa dupla e potencialmente incendiária na Ducati Oficial de Fábrica, só uma parte antes, a gente fala dos recursos da KTM, KTM que negou que a Red Bull esteja ali aportando enfim, um capital para ajudar na operação da equipe, mas vamos ver como que isso tudo se desenrola. a KTM está passando por um momento complicado, mas a própria montadora nega a redução do investimento no programa da MotoGP, o que é importante, mas também não significa que você pode sair destruindo uma moto por semana, então complicado. E só fazer uma adenda, o Fausto mencionou a questão da Suzuki, Suzuki e Honda podem sair abraçados por aí, a Honda na Fórmula 1 e a Suzuki na MotoGP sai, volta, vai, volta, vai, volta, é um negócio de louco. No caso da Honda na Fórmula 1, a volta dos que não foram com a Aston Martin. Mas Marques e Banhaeg, o que vai ser dessa duplinha de fogo aí? É a dupla que todo mundo vai prestar atenção ano que vem, é o hexacampeão e aqui eu vou usar só os números de MotoGP, não vou usar da carreira toda. Então Marques hexacampeão da MotoGP, o Peco bicampeão da MotoGP, a dupla vista por todos como a mais forte do grid, mas também uma que tem muito potencial de dar problema porque é um banhaia, um italiano numa equipe italiana, o cara que ganhou os dois dos três últimos anos com essa equipe contra o Marques, um dos maiores de todos os tempos que está chegando na equipe mas que com certeza vai buscar o seu lugar. Então vai ser uma briga muito grande, uma briga de egos muito forte aí no meio. A questão é quem vai se sobressair, quem vai... engolir talvez seja uma palavra muito forte mas quem vai conseguir seduzir a garagem para o seu lado? Eu acho que tem muito potencial de dar problema, eu ainda continuo defendendo a minha tese de que o Marques é o favorito para o ano que vem, eu acho que ele leva o título porque querendo ou não a fome dele está muito grande, ele não é campeão desde 2019, 2020, 2021 e 22, anos complicadíssimos, 2023 ele decide sair da Honda e 2024 ele se reencontra, ele falava que queria ir para a Ducati para reencontrar a felicidade de andar de moto e ele encontrou. Então acho que agora tem uma tempestade perfeita para o Marques enquanto o Peco ele sente a derrota para o Martim e sente agora quem está chegando ali do lado dele. Não à toa o Marques é segundo colocado no GP de Barcelona, atrás só do próprio Peco, não investe muito ali, não vai muito para cima, mas o tempo todo ele está mostrando ó, eu estou aqui, ó, eu estou chegando e agora repete isso no teste de Barcelona. Então acho que o Peco começa o ano bastante impressionado e o Marques chega muito animado. É, a maneira com a qual o Marques chega eu acho que está claro para todo mundo. A grande questão aqui eu queria um pouco da visão do Fausto também é como o Banhaia digere o revés de 2024, né? E a gente fala da fome do Marques sem dúvida, inquestionável, mas quiçá a fome do Banhaia de mostrar que 2024 foi um ponto fora da curva seja um estímulo grande ainda mais frente ao benchmark maior da MotoGP que é o Marques ainda. Fausto, como é que você vê essa situação toda? Ah, eu vejo com muita ansiedade para que isso aconteça e com muita curiosidade e sobretudo admiração porque o Banhaia é um piloto super técnico, super carismático, calmo, sereno, coisa que o Marques esquece a habilidade, não tem o mesmo entendimento de desenvolvimento da moto, né? Como não tem o Martim, o Martim tem o dom da pilotagem, como tem o Acosta, tem o dom da pilotagem, mas a cerebralidade, a estratégia, o Banhaia é superior a ele, eu acho que o Banhaia tem sido um pouco subestimado, como o Stoner foi em 2007, como o... especialmente o Nick Hayden em 2006, não, porque foi o Rossi que perdeu, aí isso no caso do Hayden e no caso do Stoner, ah, não, foi o pneu, o pneu dele era diferente, isso sempre acontece e falam que muito, de que o Banhaia é bicampeão porque tem a melhor moto e tudo mais, mas o Dovisoso tinha a melhor moto, tinha um caráter parecido, a gente já falou isso até em outras ocasiões, que é o Banhaia é um Dovisoso que deu certo, deu muito certo e eu acho que ele está se preparando mentalmente, assim como ele, como o Martins sofreu um abalo e o Martins na sexta-feira queria bater em todo mundo, tiveram que chamar o psicólogo e tudo mais, o Banhaia está se consolidando para enfrentar o Mark Marge que vai provocá-lo, vai sair atrás dele, vai fazer todos os jogos mentais que o Valentino fazia também para desestabilizado como o Valentino fazia com o Lourenço, como o FENAT fazia com o Canet e outros exemplos que a gente tem, o Kevin Schwartz com o Wayne Rainey, muitos exemplos a gente tem, é assim, então acho que vai ser muito interessante esse convívio, vai ser difícil de administrar, porque a gente vai ter um piloto que tem o talento, que tem a velocidade e contra um piloto que além de ter a velocidade tem a noção do que passar para os engenheiros, a gente viu o Mark Marge falando no boxe, tinha uns 20 engenheiros, na garagem da Yamaha tinha 15 engenheiros, então eles estão se preparando para um super 2025 e o que eu espero que não seja como foi 2024, 19 a 1, que seja um placar mais equilibrado entre as 5 marcas que participam do Mundial. Talvez um 18 a 2, porque, realisticamente, vocês acham que tem algum terceiro elemento? a gente vai fazer prévias de 2025 até com base nos testes de pré-temporada ano que vem, mas eu, no momento atual, não vejo uma briga por título que tenha um elemento novo que não Marques, Mark, e o nosso glorioso Peco Banhai, não sei como é que vocês veem. Começa contigo, Gui. Não, eu não vejo nenhum outro entrando aí no meio, a gente sabe que as equipes, no caso, as que estão mais à frente, elas têm que homologar o motor até o GP da Tailândia, lembrando que a Tailândia abre o calendário do ano que vem e não o Catar, mas eu não vejo, se fosse assim para colocar alguém para dar um salto adiante seria a aprilha, mas é um salto muito grande que teria que dar, então não vejo chegando a tal ponto de estar lá na frente brigando, enchendo o saco na luta pelo título, a KTM, querendo ou não, teve um ano de muitos altos e baixos, eu acho que o momento da montadora também não permite que ela entre na briga pelo título, e as japonesas ainda tem muito o que remar. E o outro piloto com o GP25, com todo respeito ao Fábio Didier e Antônio, acho que ainda não está no patamar do Marques e do Banha, é falso também não. Pois é, eu estou falando o que eu gostaria que acontecesse, a gente sabe que a Ducati tem um tremendo favoritismo, mas se você ver esse teste, esse teste que não quer dizer muita coisa, a moto mais rápida de reta não foi a Ducati, foi a KTM do Vinales, foi a KTM do Vinales que marcou 354, o Vinales levou pau do Martim com a moto dele. O Vinales estreando na KTM e o Martim estreando na Prilha, mas se tem uma marca que pode tentar furar esse bloqueio e dentro da visão das concessões de Yamaha e Honda e pelo pouquinho que mostrou e pelo piloto que tem, que o Fábio Quartararo é um dos cinco melhores, coisa que a Honda não tem, a Honda não tem um dos cinco melhores do Gris, não tem, você tem quatro pilotos mas não tem um dos cinco melhores e aí a Yamaha tem um piloto que já foi campeão mundial, é jovem e é um dos cinco melhores pilotos em talento, mostrou isso mais do que nunca nesse 2024, apesar dos resultados não serem os que ele queria, mostrou quando teve oportunidade que briga de igual para igual com o Banhaia, Marques e Martins e a Costa, que a meu ver esses são os cinco melhores, Martins, Banhaia, Marques, a Costa e Fábio Quartararo, então esperamos que esse bloqueio da Ducati não seja tão grande quanto foi em 2024, se bem que em 2024 está longe de ter sido uma temporada aborrecida, uma temporada chata, chegou a última, a quadradésima corrida com o campeonato em aberto. assim esperamos para 2025 também, nem que seja com ali o duopólio Marques e Pecobanhai. Agora Gui, tivemos testes também de Moto 2 e Moto 3 nessa atividade pós-temporada, Brasil mandando bem inclusive. É isso aí, a gente teve então Moto 2 e Moto 3 também foram para a pista, vamos falar primeiro de Moto 2, porque quem terminou na frente, quem foi o mais rápido foi aquele que venceu o GP Solidário de Barcelona, Aron Canet, foi o mais rápido, 1.4788, e na segunda posição, quem ficou na segunda posição? Diogo Moreira, já entrando oficialmente no segundo ano de Moto 2, maravilha aí a performance do Diogo, ficou a 279 do tempo do Aron Canet, mas assim, lembrando, tempos aqui servem muito pouco, mas a gente tem que olhar para o contexto, ele ficou à frente do Alonso Lopes, o Davi Alonso, campeão da Moto 3, fez a estreia na Moto 2, ficou na sétima posição, então para o Diogo... Foi bem também. Foi bem também, para um estreante, a gente sabe o salto que é ir da Moto 3 para a Moto 2, então o Davi Alonso também fez uma boa performance, mas vamos destacar o Diogo aí que realmente está consolidado já como um dos principais pilotos da Moto 2, ainda mais agora que a gente tem a galera que salta para a Moto GP. Falso, o momento do Diogo nos anima, pode estar para a final do campeonato, esse ano, o campeonato já passado, mas enfim, de 2024, agora mandando bem nos testes, tudo bem, teve ali uma outra atividade, mas eu queria um pouco da sua visão sobre o que rolou aí na Moto 2 de mais importante. Pois é, o Diogo foi muito bem nesse teste que foi em Gereis, foi em outra pista, fez o segundo melhor tempo a dois décimos do Aaron Canet, que foi o vice-campeão mundial, fez um final de temporada estupendo, assim como o Diogo, gostei demais da estreia do Alonso, andando rápido, o Alonso falou assim, eu de cara já fiz um tempo melhor do que o meu melhor na Moto 3, nessa mesma pista, o que é bom, o salto da Moto 2, da Moto 3 para a Moto 2 é um salto difícil, e o Diogo foi muito bem, e isso foi na quinta-feira. Aí tivemos na Moto 3, só para citar, o Álvaro Carpe, campeão da Hooks Cup, foi o mais rápido, ficou no geral, tivemos 14 pilotos na pista porque era um teste privado, então nem todos foram, teste, tudo envolve custo, combustível, transporte, alimentação, aluguel da pista, e tudo mais, então alguns pilotos não foram, a maioria não foi porque também estava cansada, querendo ir para as férias ainda que morem na Espanha, e na sexta-feira tivemos o segundo dia de teste no qual o Diogo e o Canet não participaram, e aí o mais rápido foi o Denis Onju, que deixou de ser, era novato, aliás, esse teste era para pilotos que não eram novatos, tem uma confusão aí, mas o Onju foi o mais rápido, e na segunda colocação, e é importante falar isso, o Adrian Huertas, que vai ser companheiro do Diogo, é um piloto que conhece bem a categoria, é bicampeão mundial, é o campeão reinante, não vai reinar porque mudou de campeonato, mas é o campeão reinante da Supersport, onde competem motos de várias cilindradas, ou seja, está acostumado a brigar com pilotos com motos com potência diferente, ele foi o segundo mais rápido, logo no seu segundo dia de teste, foi muito bom para ele, tivemos também a estreia da equipe Pramac Yamaha, com Arbolino e Zanguevara, o Guevara fez o terceiro tempo, deixa eu ver aqui o terceiro tempo, o Davi Alonso melhorou sete décimos, sete décimos do seu tempo da véspera, no segundo dia de Moto2, fez o quarto tempo, e a turma, especialmente a turma italiana, mas o Alonso vai tomar um pau na Moto2, porque ele é estilo Dani Pedrosa, tem um metro e sessenta e dois, cinquenta e cinco quilos, a moto é muito mais pesada, tem o dobro da potência, e o Alonso andou muito bem, andou muito bem, fez o quarto melhor tempo, o Colin Weyer fez o quinto tempo, o Tony Arbolino, que junto com o Guevara, forma a dupla da Paramáquia e Amarra, fez o sexto tempo, e quem foi mal, de novo, foi o Ivan Ortolá, da turma que subiu da Moto3 para a Moto2, foi o mais lento, e da turma da Moto3, dessa vez o mais rápido foi o Rueda, e nos dois dias, quem fechou a raia, quem foi P14, e o último, foi o Dennis Fodder, só não foi, no segundo, ele foi décimo terceiro, porque o Ogden foi pior que ele, mas o Fodder, na quinta, fechou a raia, e na sexta foi o penúltimo, então, pô, um piloto que foi vice-campeão nessa classe, que andou, acho que duas ou três temporadas de Moto2, voltar para a Moto3, e não conseguir se adaptar, achei estranho, e até pelo fato de o Fodder ter o biotipo favorável à Moto3, pequenininho, vamos ver o que vai acontecer, e o Diogo ainda teve tempo para ir em um evento, lá da Red Bull, um evento lá no Rocus Hens, onde ele é local, treina com o Mark, da Paulo, Mark e Max, da Paulo, Alex e Max, e teve um, esse fim de semana, uma espécie de um Max Games, lá no Rocus Games, e que tinha modalidade com vara, sabe, modalidade com vara de moto, é assim, a gente põe a vara baixinha assim, você tem que fazer uma curva, sem bater na vara, usando o relevé, e o Diogo foi bem, pelo menos antes e meia, não vi o resultado, mas nas imagens que eu vi, o Diogo foi bem na curva com vara, e tem o salto por cima da vara também, que aconteceu lá, e teve motocross, teve corrida de motoneta, de scooter, pena que estava chovendo, mas ainda assim, todo mundo se divertiu bastante, e o Diogo gostava como a 500, preparada para ele lá, para andar no fora da estrada, e treinou de YZ 125 também, durante o fim de semana, então, a versatilidade, e a capacidade, o talento do Diogo, são inegáveis, e eu acho que 2025, para ele, vai começar muito bem, esperamos que ele nos dê muitas alegrias, na próxima temporada. Sem dúvida, ficamos na torcida, e há de ser um bom ano, para o nosso representante brasileiro, agora, vamos sair um pouco do asfalto, para falar de Supercross, roda a vinheta. É isso aí minha gente, tivemos rodada dupla, do Mundial de Supercross, nesse último fim de semana, lá na Austrália, em Perth, e olha, dominado, os campeonatos, estão dominados ali, basicamente, a WSX, vamos lembrar que são as motos, 450 cilindradas, e Laitama, que venceu, as duas etapas, da Austrália, e na SX2, a gente teve o Shane McElrath, vencendo, então, olha, está bem dominado o campeonato, eles dois venceram, as três etapas até agora, próxima etapa, vai acontecer, inclusive no meio da semana, numa quarta-feira, lá em Abu Dhabi, vamos ter a definição dos campeões, e Fausto, para além dos dois, a gente tem o Enzo, fazendo muito bonito, infelizmente, a etapa do domingo, não foi do jeito que ele queria, mas, três pódios, na primeira etapa da Austrália, é um bom resultado, né? Pô, excelente, especialmente, o resultado de sábado, foi muito bom, o Diogo ficou na segunda, o Diogo, o Enzo, é made in Brasil, é tudo made in Brasil, o Enzo ficou na segunda colocação, o Enzo está correndo com uma moto, que foi cedida por um patrocinador local, a moto foi emprestada da Club Aimex, onde ele andou, depois saiu, e ele ainda não está com o futuro definido, então, a moto não era a melhor moto, ele e o Codyshock andaram com essas motos, o Choc andou bem, foi o segundo, e o Diogo foi o segundo, o Diogo não, o Enzo, o Lopes, o Lopes, o Lopes, como ele fala, foi o segundo no sábado, que são três finais, é uma super pole, que paga pontos, depois, três finais separados, você corre uma barbaridade, e tem uma super final, que é um rachão, entre 250 e 450, parecido com a nossa AMX Elite, e no final dos resultados de sábado, o Enzo Lopes estava na segunda colocação, na vice-liderança, atrás do Shane McElroy, que foi o campeão de 2022, esse campeonato começou em 2022, e aí o Enzo estava ali, colado nele, mas ontem, porque as corridas em função do fuso horário, são mais 11 horas lá, foi bem cansativo para assistir do Brasil, mas valeu a pena, e o Enzo começou muito bem, fez um segundo na primeira corrida, na terceira, na segunda, e na segunda corrida, que lá tem aqueles, antigamente era feno, antigamente era feno, aquelas marcações de pista, agora são um material sintético nos Estados Unidos, mas lá não era, porque esse campeonato não tem, não tem o mesmo orçamento do AMA Supercross, então eles fizeram um papelão, com uma capa, e o Enzo catou uma capa lá, e tinha um camelback na chegada, um dragonback na chegada, e ele não conseguiu fazer, mas ainda bem que a bandeirada era na rampa de saída, aí ele fez um terceiro, aí na corrida seguinte, ele se enrolou no outro, no outro bloquete lá de marcação da pista, e ele teve que parar, pegou na corrente, teve que tirar da roda traseira, aí ele fez décimo terceiro, mas ainda assim, na soma dos resultados, ele foi para o rachão, para a superfinal, ficou em terceiro, foi ao pódio duas vezes seguidas, e está em terceiro no campeonato, o McIlroy lidera, tem todas as possibilidades de chegar, e o segundo colocado é o Choque, que usa o mesmo equipamento do Enzo, e o Enzo está a dois pontos do Choque, então o Enzo tem chance, de ser um vice-campeão mundial, numa categoria homologada pela FIM, que para nós é uma realização, melhor que isso, só se fosse campeão, mas ele perdeu a sua oportunidade, por problemas técnicos ontem, e na 450, na WSX, o Eli Tomac, voltando de lesão, super experiente, deu um pau redondo, no bicampeão, que é o Ken Hoxson, que também, já foi campeão mundial, mas também, o Hoxson é rápido, mas ele teve um acidente, acho que em 2017, fez mais de 10 operações no braço, ficou arriscado, de perder o braço, ou perder o movimento no braço, e não está zerado fisicamente, o Tomac não tomou conhecimento dele, e lidera com o Hoxson, acho que há 40, deixa eu ver aqui, Hoxson há 47 pontos, e o Joe Savate, na terceira colocação, então vamos ter, como o Guilherme falou, essa final insólita, em Abu Dhabi, sem mirar dos árabes, na quarta-feira, parece futebol, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, vamos lá, Enzo Lopes, metendo a mão lá, com a sua Yamaha, e assim mesmo, e também, o Tomac, com a sua Yamaha, à frente da Suzuki, do Ken Hoxson. Não, sem dúvidas, vamos ficar de olho, porque como o Fausto falou, ter um brasileiro, vice-campeão mundial, numa classe fim, é um negócio fantástico, então, fica de olho, que quando rolar, a gente vai trazer tudo certinho, aqui para vocês, mas vamos continuar falando, de off-road, porque agora, a gente vai falar, de uma classe, que a gente nunca comentou, aqui antes, no PodioCast, Carlos Costa, vamos falar, de corridas na areia, pauta inédita, no PodioCast, pauta inédita, aqui no PodioCast, então, a gente teve, nesse último fim de semana, a quinta e penúltima etapa, da Copa do Mundo, fim de corridas na areia, etapa de Monte Gordo, em Portugal, e lá, tivemos a definição, do campeão, de 2024, Todd Kellett, piloto Yamaha, conquistou aí, o segundo título consecutivo, na classe motos, e Fausto, que é, uma classe diferente, né, a gente não está muito acostumado a ver, mas, traz aí corridas boas, inclusive, tivemos a presença de um nome conhecido, do público brasileiro, Paulo Alberto, piloto português, que corre com a Yamaha, aqui no Brasil, também estava disputando, esse fim de semana. Pois é, o Paulo Alberto, fez um giro internacional, ele participou, do Supercross de Paris, outra grande competição, uma competição tradicional, e foi para Monte Gordo, que é no Algarve, na região de Faro, que recebe, essa etapa, da Copa do Mundo, que tem, status de Mundial Fim, né, e o Todd Kellett, de 26 anos, conseguiu o segundo título, andando de YZ, 450 Yamaha, andou muito bem, está acostumado, com esse tipo de piso, para quem, para quem já andou na areia, eu detesto a areia, prefiro o lama, ruim por ruim, prefiro o lama, a areia é muito ruim, cara, é muito cansativo, e não dá para, se tirar a mão, cai, você tem que vir, e abrir o seu trilho, não, assim, nas dunas, nos lugares, que ninguém passa, é mais tranquilo, porque aí você pode abrir o seu caminho, mas, nessas estradinhas, que tem duas paralelas de areia, é muito ruim, cara, e o Kellett é exímio, nessa modalidade, e a gente teve também, um título, que já tinha sido definido, na etapa anterior da França, feminino, nessa categoria, eu já fico cansado, e foi a Amandine Verstappen, que não tem nada a ver com o Max, ela tem 25 anos, é belga, é muito bonita, anda muito bem, anda no estilo, e ela já tinha, ela é seis vezes campeã francesa, e foi campeã, por antecipação, também, na classe feminina, andando, de Yamaha, YZ450, então, esse campeonato começa na Argentina, que é outra corrida espetacular, é o Enduro Del Verano, e vai rodando o mundo, e são seis etapas, e na quinta, os campeões das classes principais, já garantiram seus títulos, dois títulos azuis, dois títulos para a Yamaha, parabéns para eles, e parabéns para o Kellett, e também para Verstappen, nas duas rodas. Se ela é belga, tem que ver se não tem realmente, algum parentesco, e a mãe do Verstappen é belga? É, é curioso isso, porque a parte belga do Verstappen, em tese é Kumpen, que é o subnove da mãe, mas talvez tenha ali algum... País vizinho, tudo? Exatamente, mas enfim, o não parente, que sabe, menos famoso, o Max Verstappen, ficou com o título também, na Fórmula 1, neste fim de semana, mas é legal esse destaque, da Copa do Mundo, de Finsand World Cup, é esse o título. Eu vou mandar para vocês, a pista, a pista é uma tortura, a pista é imensa, na beira da praia, um lugar lindo, e foi lá que o Kellett ganhou, no ano passado, o título, e repetiu o feito, esse ano. E eu li que não é nem uma pista pequena, tem seis quilômetros de extensão, é grande? Então, a gente tem que marcar aí, uma confraternização do PodioCast, final do ano, botar o Falso para andar na areia, vamos ver se ele se sai bem, então é brincadeira, Falso, a gente faz lama, areia, asfalto, é, areia vai bem também, mas galera, PodioCast hoje com atração inédita aqui, e sempre trazendo as últimas do mundo da velocidade em duas rodas, seja na pista, no off-road, mais um programa excelente, Falso, vou dar a deixa aqui para o seu brape derradeiro, voltamos na próxima semana com mais um PodioCast, a MotoGP entra em pausa, mas a gente segue aqui debatendo tudo da categoria rainha, dos demais destaques, perdão, do mundo da velocidade em duas rodas, valeu Falso. É isso aí, eu que agradeço, agradeço a você, Carlos, ao Guilherme, a todos que nos acompanham, é isso aqui, pauta boa nunca falta aqui no Podcast, então, semana que vem estamos juntos aí, acelerando, aquele abraço, até lá. É isso aí, Guilherme, obrigado por mais um programa, o negócio foi bom hoje, rendeu em todos os frontes aqui. E vai continuar rendendo, MotoGP sempre tem pauta, e também o ano no mundo do motociclismo ainda não acabou, a gente tem inclusive coisas aqui no Brasil, Moto1000GP ainda vai fazer o seu final de temporada em Interlagos, transmissão aqui na motociclista no Brasil, o Mundial de Supercross ainda vai fazer a final da temporada 2024, então tem pauta aí, até quando termina o ano já começa o outro com o Dakar, então a gente não para aqui. É isso aí, galera, então você já sabe, temos um encontro marcado semana que vem aqui no PodioCast, você que gosta da velocidade em duas rodas, conhece, alguém que curte também, manda o PodioCast para essa galera toda, não esqueça de deixar o like, se você está ouvindo nos agregadores, comenta nas redes sociais também, e a gente se vê na semana que vem, um abraço, tchau, tchau.